Oi Hugo, é o Tony, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra você porque eu me achei vou aumentar o volume aqui eu me achei aqui em 10.488 quando eu transmito eu perco um pouco da recepção mas dá pra... estou em cima de alguém, peraí peraí pra eu não ficar em cima de alguém Deixa eu sair aqui do vídeo Eu já retorno